Hoje é dia de festa, você é um recado de honra da casa Vem no local da alegria e sentir a brisa que se manifesta Hoje é dia de festa, você é um recado de honra da casa Vem no local da alegria e vê como a vida aqui se manifesta Vem no local de ano, então por acaso, tem certeza que eu não te respondi O meu amor é forte, eu não achava o seu suave, eu não me adorizou para a sua casa Eu tô com a transmissão Aê, meninas! Vamos lá, todo mundo do livro! Eu tenho sangue na cenha, seu tempo, você for comigo, você é você perder a seleção Eu tenho sangue na cenha, seu tempo, você perderá a seleção Eu tenho sangue na cenha, seu tempo, você perderá a seleção Eu tenho sangue na cenha, seu tempo, eu vou adistar Todo mundo do seu aqui é o meu amor Agora vamos vamos falar na língua dele Fala, vou mesmo lá A gente tem um초 todo mundo, empresta a mão aqui! Ei, 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 ei! é isso aí, hoje tenhths, vamos começar E a gente fica jogando todo, agora é o Brasil! Bolávar! O que é isso? 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 O que é isso?